Este cinema é equipado com extintores de incêndio, um telão gigante, caixas de som de alta potência, dois bandeirinhas nas laterais, gandulas, um árbitro principal e duas seleções jogando a Copa do Mundo da FIFA Rússia 2018. O cinema virou estádio, são os craques da nossa seleção no maior campeonato do mundo, lutando pelo Hexa, agora com imagem, som e emoção de cinema. Vinterior Brasil, garanta seu ingresso. Vinterior Brasil